Tá querendo comprar, financiar o seu carro? Eu vou te indicar, é claro, a Speed Motors. Essa é a loja, dá uma olhada só na variedade de veículos. Eu tô aqui nesse Etios maravilhoso, que eu vou contar pra você a oferta já já. Aqui você encontra a facilidade, você que tem score baixo, aqui eles aprovam pra você. Esse Etios que você viu aí nas imagens, 2019, 1.5, tá saindo por quanto, Edu? Apenas 51,900 pra você. Tida 2009, 1.8 flex, sai por quanto? Por apenas 21,900. Tem mais uma super oferta e essa você vai gostar, hein? É esse Polo Hatch 2003, completaço, 1.6, 15,900, mas você faz um esquema bom aí nesse Polo? Com uma entrada de 4.590 reais de parcela. É pra aproveitar, tem ainda mais uma super oferta, que é esse Astra, coisa linda. 2010, 2.0, completaço, por apenas 25,900, na parcela também, Edu? Sai mais ou menos 790, com 6 mil de entrada. Facilidades demais! E pra fechar com chave de ouro, essa linda paliquem de branca maravilhosa, 1.6, completa por apenas 28 mil? 28,900! Ah, vem pra Speed Motors? Vem pra cá! Liga através do WhatsApp que você vê na tela, acesse o site para conferir outras ofertas e vem, porque aqui você que tem score baixo, eles aprovam. É Speed Motors, qualidade máxima pra você, sempre com o menor preço. Beleza! 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 Beleza!